Olá pessoal, estamos aqui trazendo para vocês o céu da semana de 5 a 12 de maio. É uma semana bem mais magra do que a anterior, com pouquíssimos eventos celestes. Os planetas nos oferecem, nessa semana, um cardápio bem mais limitado. O destaque vai para a Lua Nova, a 18 graus de touro, que acontece na quarta-feira, dia 8. E se junta uma constelação de planetas acumulados, concentrados no signo de touro, revestindo o céu dessa tonalidade taurina. São 5 planetas ao todo colocados nesse signo. Vênus, Sol, Lua, Júpiter e Urá. A Lua Nova é sempre o grande oráculo do mês. E descreve o cenário que dominará todo esse período, durante a sua vigência, até a próxima Lua Nova. Vamos ver o que os astros nos dizem sobre essa Lua Nova. Sol em touro e Saturno em peixe se juntam e se organizam no dia 7 para uma força-tarefa. Arrumar a casa e pôr ordem no galinheiro. Quem não está precisando disso? No domingo, dia das mães, o céu faz uma homenagem a elas. E nos brinda com a Lua, que é o representante, é o significador materno na astrologia, sendo recebida, recepcionada por diversos planetas. E cada um deles, um a um, a prestigia a sua maneira. E saúde e brinda todos os tipos de mães. Você que já me acompanha nas redes, nos meus canais, e fica aguardando logo de manhãzinha para ler o noticiário do céu, que eu informo para vocês a cada dia. Praticamente, diariamente, eu estou mandando para vocês notícias do céu e descrevendo os fenômenos, os acontecimentos, os ciclos planetários que estão predominando naquele momento, naquela semana, naquele mês. Você imagina você ter essas informações preciosas, valiosas, personalizadas, descrevendo os movimentos do céu, o movimento dos planetas, sobre o seu mapa natal, uma previsão personalizada para os 12 meses. É fácil. É só você acessar o conteúdo das previsões personalizadas para o seu ano. Ali a gente escreve todos os trânsitos planetários sobre todos os planetas e pontos do mapa natal. É rico, é profundo, é indispensável. Oriente-se. Veja aqui na descrição do vídeo como é que você acessa esse conteúdo. Oriente-se. É um conteúdo de orientação, hein? Previsão e orientação.